O chefe-executivo de Tauru Matandua, com o médico senhor Nantolo, roda Rona, sire a minha opinião com a intervenção da situação de pandemia do coronavírus. Tauru Matandua, com a opinião do médico, rir a crítica na apreciação do esforço do governo Ralo, na opinião do dia que precisa aproveitar. Encontrou o médico, para Rona, sire a opinião, sire a crítica, sire a apreciação do esforço do Ministério do Saúde, de Ralo, no governo Ralo, para enfrentar mora-se de Nibemai. Isso já foi ideias de apreciação, bala crítica, que é preciso estar de apreciação, mas bala a minha opinião de apreciação do dia que a gente tem que aproveitar. Médico Sérgio Lobo até tem, médico que mora em barra, que está na treinamento, mas bala um sidao. No tempo, bara, médico que está na treinamento, quando vai ter que detectar o caso de Nibemossu. Uma barra de opinião técnica, onde está preparada na comunidade, preparada na saúde, sobre o infecção. Enquanto o coronavírus, a União detecta e a fula em dezembro de Nankotuk e a República China. Estou em lorandado, se a todo o catac vírus, nem a matou na emma riunhito resim, emma e a nação atos e da resim, mas a infetada com esse coronavírus. Jacinta Gonçalves Ferdi Suárez, Zémen.